De volta e agora com os biscoitinhos dos Librianos Libra, esse é o momento para você olhar para os seus planos e reorganizar tudo aquilo que você deseja pôr em prática É um momento de foco e organização, determinação Finos ajustes, detalhes práticos Seus sonhos pessoais ganharão o maior espaço Boa sorte! Escorpião, esse signo que é conhecido por ser tão denso e tão profundo nesse momento de Ano Novo Astrológico ganha uma pausa Ganha um tempo de respiro Um momento mais leve Um momento para pensar em si, sim Mas com um olhar mais suave Com um olhar mais calmo Relaxa, escorpião Fica tranquilo e curte essa vibe nova desse Ano Novo Astrológico Sagitário Quando a gente cria expectativas em relação ao outro A probabilidade de a gente se frustrar é muito grande Então esse é um momento sagitariano de não só olhar para si Confiar naquilo que você pode fazer em relação a você Mas também olhar para o outro e entender a vulnerabilidade do outro Porque o outro também pode errar Então fica tranquilo que as falhas estão para você e estão para o outro como estão para todo mundo Vai dar tudo certo! Capricórnio A dica para os Capricornianos é Fiquem tranquilos Capricornianos Muitas vezes vocês se programam para que tudo fique dentro do controle e da estruturação que vocês programam e planejam Porém, é possível que vocês percebam que não tem todas as ferramentas necessárias Para ajustar tudo aquilo que é necessário, enfim, para concretizar algo ou para realizar algum plano Mas no tempo certo as coisas acontecem, confiem no processo Aquário A dica para os Aquarianos é Esse é o momento de fortalecer as suas parcerias É nas parcerias que vocês terão força para revolucionar aquilo que vocês estão empreendendo Construindo, criando, enfim Se vocês estão em algum projeto, se vocês estão em relacionamento Se vocês estão para construir algo É na parceria que isso terá mais força Então fiquem próximos, se juntem daqueles que vocês confiem e o mundo é de vocês Para fechar os nossos biscoitinhos para o signo de peixes Essa mente maravilhosa, sonhadora, pisciana Ela pode ser uma poderosa aliada Assim como pode ser uma grande inimiga Ter equilíbrio entre o que é real e o que é saudável sonhar É o grande segredo para a evolução pisciana Então se observem, notem o que é legal, o que não é tão legal assim E aí as coisas fluirão E é isso gente, esses foram os biscoitinhos da sorte para o mês de abril Eu espero que vocês tenham gostado Semana que vem eu estou de volta com mais o Quinta Mística Hoje eu vou ficando por aqui Um super beijo, um abraço para o pessoal aí do estúdio E até semana que vem Tchau